Olá pessoal, aqui o deputado federal André Janones falando ao vivo, direto de Brasília, pra todo o Brasil, hoje, terça-feira, 21 de junho do ano de 2022, e eu venho falar aqui pra vocês sobre o relatório que eu vou ter que apresentar, manifestando ali a minha concordância ou não, sobre o auxílio Brasil que é pago para as mães-chefes de família, conhecidas popularmente como mães solteiras, que são as mães solos, o nome correto são mães solos, a gente coloca aqui mães solteiras pra todo mundo entender, mas o nome correto é mães solos, mães-chefes de família. Então, todos sabem que eu fui nomeado relator desse projeto e agora eu tô no prazo que eu tenho pra apresentar contrário ou favorável a esse projeto. Eu tô recebendo muitas pessoas aqui nas redes sociais me fazendo alguns questionamentos e infelizmente alguns preconceitos também, pessoas que acham que isso vai incentivar, que é um absurdo, né? Mas achar que isso vai incentivar as pessoas a não trabalharem, enfim, não é isso que eu vim trazer aqui agora pra vocês, vou passar essa mensagem aqui de forma rápida porque eu tô em sessão aqui no Congresso Nacional, mas eu tô no prazo que eu tenho pra apresentar esse relatório. As pessoas estão me questionando, mas Janones, por que você não manifesta logo? Você tá em dúvida se você vai ser favorável ou não? Então, eu venho dar uma satisfação pra vocês. Eu não estou em dúvida, obviamente, eu desejo, eu quero manifestar favorável ao projeto, mas eu preciso fazer isso com responsabilidade. Eu não tô aqui em busca de curtida, de like em redes sociais, eu já falei isso várias vezes, eu não sou youtuber, eu não sou digital influencer, eu sou deputado, tenho responsabilidade com você. Tô agora como pré-candidato à presidência da República, mas eu sou deputado federal, continuo exercendo meu mandato e eu tenho responsabilidade com vocês. E, então, eu tô buscando fontes de financiamento. Vamos falando popular? Tô buscando de onde tirar dinheiro pra triplicar aí, colocar esse auxílio no valor de R$ 1.200. Sabe por que eu tô fazendo isso, gente? Porque se eu não apontar de onde vai tirar dinheiro e só entregar o relatório favorável, vão falar pra mim que eu sou populista, que o país tá quebrado, esse monte de abobrinha que eles falam aí pra tentar desqualificar o nosso trabalho. Então, eu tô buscando fazer um relatório pra deputado nenhum, nenhum ter desculpa pra votar contra. Então, eu vou apresentar um relatório e, se Deus quiser, eu vou conseguir apontar a fonte de financiamento de onde tirar dinheiro pra pagar esse auxílio, pra deputado nenhum ter desculpa pra votar contra o projeto. Nós vamos fazer um relatório tão bem feito, se Deus quiser, até os deputados do Novo, que odeia pobre, vai ser obrigado a votar a favor desse projeto. Quer ajudar? Quer colaborar? Principalmente você que é mãe solteira, né? Mãe chefe de família, ou tem alguém na família que é, ou mesmo você que não é. Hoje eu recebi um depoimento de uma amiga minha que eu quero compartilhar, que me emocionou. Ela falou, Janos, eu tenho condição de criar minha filha, não preciso, mas eu te aplaudo por essa iniciativa, porque eu imagino a dificuldade das outras mães. Então, se você está nessa situação ou se sensibiliza, senta o dedo, compartilha essa live pro Brasil inteiro, porque é assim que a gente pressiona, gente. O povo aqui dentro dessa Câmara só faz as coisas do jeito que vocês querem quando a gente pressiona. A única coisa que dá medo neles é a pressão do povo. Janos tem força nenhuma aqui, não. Quem tem força é vocês, é o povo. Então, compartilha, mas compartilha muito. Aí na sua linha do tempo, nos grupos da sua cidade que você faz parte, tudo. Compartilha até fazer calo no dedo pra gente conseguir pressionar e aprovar esse projeto. Então, tá justificada aqui a minha demora, eu tô buscando fontes de financiamento. Vamos torcer pra gente conseguir mostrar aí de onde tirar dinheiro pra pagar o auxílio de R$1.200 pras mães solteiras. Valeu, um abraço, que Deus os abençoe. Tamo junto. Tchau, tchau.